Você que tá aí em casa, de cara na TV, tá no ar Começando aqui mais um de cara na TV E hoje é quarta-feira, passada, o programa tá aí no ar, na sexta E como a gente não tinha gravado nada, eu resolvi dar um rolê na quarta Pra mostrar o que tá rolando na noite francana Agora são 11h30 da noite Fiquei sabendo há pouco que teve a inauguração da festa da integração aqui na Expo Agro É pra onde a gente tá indo pra conferir o que tá rolando São 11h30 da noite, não sei se tá rolando a festa, mas a gente tá indo pra lá Música 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 Aí galera, demos sorte demais! Chegamos na festa da integração E tava começando o show do Luan e Leomar, grande brother meu Os dois tão começando o show e o show tá bombando Inauguração da festa da integração aqui na Expo Agro, dia de quarta-feira Música 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 Oi galera, tamo curtindo o show do Luan e Leomar E encontrei aqui o grande amigo meu, Daniel Ribeiro, baterista do Rodrigo e Daniel E aí, como é que tá? Oi Celio, legal, pra mim é um prazer estar aqui vendo esse show E sexta-feira a gente também vai estar participando desse show Apesar da voz estar um pouco meio roca, não é mesmo? Mas vai só tocar mesmo, bater? Vai só tocar Você faz os back em vocal também Não, não, só tocar mesmo Ó, aproveitar, falar pra galera como é que tá o Rodrigo e Daniel Tem muitos fãs aqui em Franca Dá um toque pra galera aí, como é que tá o trabalho deles Como é que tá hoje em dia o trabalho do Rodrigo e Daniel aí Legal, o Rodrigo e Daniel agora tá numa nova fase, né? Agora vai lançar, lançou um CD agora pela Universal Com três músicas deles Inclusive a gente vai tá lançando essas músicas agora sexta-feira Aqui na integração, né? E vai no Rodrigo É o primeiro show que vocês vão tá fazendo Desde que lançou esse CD aqui em Franca ou não? É, é o primeiro show, na verdade Com essas três músicas inéditas também Nova produção, novo show Tamo arrebentando, se Deus quiser Ó galera, mais uma dica aí do De Cara na TV E vocês estão aí, a partir de que hora, sexta-feira? Ah, a partir das 11h, meia-noite, eu acho que começa o show Por aí, tô indo disso Convido a galera pra tá prestigiando aí a gente Tão viajando muito? Bastante, graças a Deus Ó, sexta-feira a gente vai tá aqui E sábado em Monte Santo de Minas Pauleira, hein? Pauleira Pagada, né? A Cacunda vai que vai dormir na exclusão Brinquedão Ó, véi Sexta-feira, bom show, sucesso Aí, vamos falar com os patrões da festa aqui Tava esperando os caras até uma hora O patrão tá aqui, ó o bolso do rapaz, ó Tá, aqui ó As contas pra pagar Ó, tava esperando, vocês estão meio cansados Pô, acabou o show Teve que receber uma fila de galera que tava ali, né? Uma fã Tentas fãs, tava aqui esperando Que isso, Marcelo Tá aqui Uma pessoa maravilhosa Meu particularmente, assim, falando Pessoal que estiver em casa, hein? Um beijo no coração É um prazer estar aqui E meu irmão, acho que ele quer falar também Prazer também receber, né? Sempre a galera de Franca Onde a gente se apresente No camarim Tendo contato com a gente pessoalmente Autografando Pra gente isso é um prazer Porque a gente faz isso com muito amor Com muito carinho É uma coisa que a gente escolheu Na nossa vida desde meninos E pra gente é sempre um prazer Poder ter um contato com as fãs Com as pessoas que gostam do nosso trabalho Que apreciam a música sertaneja A música no geral A música brasileira, né? Na verdade E o prazer imenso Estar aqui com o meu amigo Tô aqui Nem tem muita frescura, não Tá Aqui nós tamo batendo um papo Ó, conta aí como é que tá O trabalho, CDzão novo Tá na estrada Tá bom demais Temos que agradecer Todo o pessoal De Franca também Pessoal da região Nós tamo fazendo muito show Na região também E tamo aí, cara Tamo com um disco novo A música chama O Mundo Parou Mais ou menos O mundo parou Naquele lugar Eu jamais pensei Que fosse acabar Essa é a música Que fizemos Aquela galerinha Sempre tá com a gente E é um prazer enorme Estar hoje Divulgando o nosso terceiro CD Com essa música de trabalho Que chama-se O Mundo Parou Que legal, né, cara? Ó, e Por que que você acha Que Franca sai Um monte de banda sertaneja Mais que arrebenta, cara? Tem alguma explicação? Eles falam que é a água, né? É a água Essa BESP é uma das águas Mais puras do Brasil Não, mas eu acho que Franca Tipo assim, Franca sempre foi O sertanejo foi sempre muito forte Eu acho que o pessoal O pessoal pra começar Já que em Franca O pessoal já fica bem assim Porque sabe que Franca, né, Luan? É um celeiro de duplas Quando vocês já chegam Num show assim E falaram Somos de Pra um lugar que assim Ah, já dá uma força grande É, né? É, porque Franca também tem É muito respeitado Dois grandes nomes Nacionalmente Que são o Gen Giovanni E o Renanco Solimões E isso reforça bastante Então toda dupla Que inicia em Franca Tem um compromisso De ser bom Já tem uma referência ali, né? Porque se você nascer Aqui na cidade Em Franca Uma dupla Mais ou menos Com certeza não vai ter Assim, de repente Um futuro Que a gente sempre sonhou Que todo mundo sonha Então você já tem Uma cobrança muito grande Nas costas De pelo menos ser bom O mínimo que pode ser ser bom Eu te falo também Que não é só no Gênero Sertanil Você sabe disso A gente que curte os barzinhos As baladas aí A galera de Franca Em geral Toca muito bem Estava falando até Do nosso amigo Cavalão O grande Matheusinho Dá um filme ali Filme ele ali Matheusinho Está só observando ali Matheusinho é um cara Que eu sou Esse aí Esse aí ele fica Aí a gente sai Para as baladas Para filmar Ele vai, né? Produtor É o produtor O Matheusinho É o carregador de T Até mais Obrigado a vocês Falou gente Obrigado Aumento das tarifas De energia elétrica Leva a população pobre A recorrer a soluções Que agravam o risco de incêndio Os frequentes reajustes De tarifas Estão deixando milhares De consumidores no escuro Se você está tendo problemas Para pagar a sua conta Saiba que você tem o direito De pedir o parcelamento E pode exigir Que a concessionária Verifique o medidor Caso suspeite Que está pagando demais Para garantir os seus direitos Conte com o IDEC Consumidor bem informado Nunca é lesado Você acha que é fácil descobrir Se o seu filho está usando drogas Ele vai chegar com os olhos vermelhos E um comportamento estranho Vai andar com amigos suspeitos E chegar de madrugada Mas tem uma coisa Que você não pode imaginar Um em cada dez usuários Experimentou drogas pela primeira vez Entre oito e doze anos de idade Drogas Nem morto A pintura A modelagem A modelagem A escultura Estão te esperando Elas não tem pressa Está garantido O caso de amor Leonora A consumidora Episódio de hoje Crise de carência Tô tão carente É carência sentimental Quando você entra Quando você entra com um plano de saúde novo E eles exigem um determinado tempo de carência Do plano Para você fazer determinados exames A pressão está boa A temperatura Normal Eu não pareço doente Pareço? Não! A menos que eu já esteja doente Não saiba Ai, será? Isola Os planos de saúde Não podem recusar Novos conveniados Mesmo que eles apresentem Doença pré-existente Todo plano de saúde Tem uma carência Definida No contrato Que é o período Que o conveniado Tem que esperar Para ser atendido Os prazos máximos De carência São definidos por lei 24 horas Para urgência E emergência 10 meses Para parto E 6 meses Para os demais Atendimentos Se o conveniado Já estiver doente Poderá optar Por um plano Com cobertura Parcial temporária Em que nos primeiros 2 anos Ele só terá direito A consultas E exames simples Poderá também Fazer um pagamento Adicional Para ter a cobertura Completa Caso o paciente Só descubra a doença Depois do contrato Assinado A empresa Não poderá Negar a cobertura Para saber mais Sobre a lei Dos planos de saúde Consulte um órgão De defesa Do consumidor IDEC www.idec.org.br 0-11-3874-2152 Alô galera Nós somos a banda Relô Rolô Toda terça-feira Na Casa Lounge O forrozão vai comer solto Muita mulher bonita Muita gente legal Gente boa Fazendo o melhor do forró Com muito som Zé Ramalho O seu Valença Dominguinhos Para a gente dançar Se divertir Contamos com a sua presença A partir das 8 horas Valeu Valeu No bloco passado Como eu disse A gente saiu de rolê Dando uma volta em Franca Passamos em duas festas De república A república dos anões Mais uma outra república Que eu não lembro o nome A gente passou gravando Entrevistando a galera Mais um microfone A gente teve um problema técnico Com o microfone E não deu pra rolar Nesse programa Aí a gente tá aqui Na quinta Hoje é sexta Na quinta passada A gente tá aqui gravando No Casa Lounge Tá rolando um reggae Com a planta nativa E é isso aí Agora vocês ficam aí Com os teclados Do Cajibrina Vai lá A Cajibrina A Cajibrina A Cajibrina A Cajibrina Esse é o Cajibrina Pra quem não conhece Um dos melhores tecladistas Aí de Franca Tá tocando aqui Toda quinta Na Casa Lounge Rola uma banda diferente Hoje Reggae Muito reggae Com planta nativa E na batera Ziggy O Marcílio Me colocou numa enrascada Hoje Vou ter que fazer Umas entrevistas Aí né 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 Hoje eu tô de folga Galera Vamos atrás da mulherzada Aí Vamos aí Vamos aí Vou só falar uma coisa A Casa Lounge é nossa Sinta-se em casa Foi em casa Né Simbora Chegamos aqui Dá licença Deixa eu encher o saco De vocês um pouquinho Só um pouquinho Só um pouquinho E colocaram numa enrascada Aqui Eu sou repórter Hoje Quer perguntar O que tá achando Do Casa Lounge O que tá achando Da zoeira Da galera Tá ótimo Vamos dar uns parabéns Pra galera do Casa Lounge O Marcílio Todo mundo Com certeza Essa casa foi ótima Tamo precisando De eventos novos De coisas Novas na cidade Tamo aí no Casa Lounge Pra pedir uma Uma zoeira legal Né Como é que você chama? Valéria Vai Valéria Marcílio me colocou Pra fazer a entrevista E foi lá na bateria Quebrar tudo Olha aqui Olha aqui E foi lá na bateria Acabou Acabou Quebra tudo Galera Os teclados Desce bem E foi lá na bateria Galera Mais uma amiga minha Que tá me ajudando Pra fazer o trabalho Hoje Gente Tudo bom Minha não me enfei nada Agora nós vamos começar A falar com a galera E essa galera Tá com a gente realmente Eu acho que tá 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 Pra conhecer Oi gente Agora nós vamos entrevistar Essas duas garotas lindas Pra ver o que elas estão achando Da balada Vão contar pra gente De cara na quinta Como que é seu nome Daniel O que que você tá achando Da balada Tô adorando O casar é um lugar muito bom É um lugar que chegou Pra ficar em Franca Porque não tinha Esse tipo de lugar Bar e balada Isso é muito legal Entendeu Se inspira Nos bares de São Paulo Eu sou de São Paulo Eu sei que eu tô falando Rolam vários DJs E isso é muito legal E vai até altas horas Então venha Quem não conheceu ainda Venha pro casa Porque é muito legal Como que é seu nome? Gabriela E você frequenta o casa Faz muito tempo? Faz bastante tempo Desde a inauguração Conta um pouquinho pra gente De como é a sua vinda No casa Meu É bem legal aqui Pelo fato de Uma coisa diferente Em Franca Por ser um bar Balada também E é uma coisa Que a gente não precisa Sair fora pra procurar Aqui em Franca Agora tem Então a galera da região Tá vindo pra cá DJ Sempre diferente Cada dia rolar Um tipo de sol diferente É muito legal Obrigada meninas Vamos falar com o Junior Que tá sempre Nas baladas Em Franca Oi Junior Tudo bem? E aí meu Tudo joia? Conta pra gente Um pouco O que você tá achando Da casa? Ah, o Fabiano Acertou Eu acho que Tem tudo pra dar certo Porque é um barboate Então não enjoa Igual a Dote Que só era boate Eu acho que aqui Vai dar certo O bairro vai Tem vida longa Obrigada Junior Valeu O prazer foi meu Nós vamos entrevistar o Mate O Mate que tá em São Paulo Fala pra gente Mate O que você tá achando Da casa Bom Tá achando muito legal Meu Muito massa Porque eu vejo a galera Que eu não vejo Faz uma cara Galera curtindo O lugar é muito legal Meu Tô curtindo pra caralho Obrigada Mate Olá, tudo bem? Prazer, eu sou o Juninho Tudo bem? Quero tá aqui Parabenizando Todo mundo Que tá aqui Na Casa Laude Hoje Uma noite maravilhosa Com o som do Juliano Marangoni E o João Camilo Todo mundo divertindo Uma galera bonita Quero convidar Todo mundo Que tá assistindo A gente agora Pra vir curtir Aqui todas as quinta-feiras O som do Juliano E o João Camilo Uma galera bonita Pra todo mundo divertir E que eu venho à vontade Porque aqui É a Casa Noturna De Franca Um beijo Bom, gente É isso aí A galera tá curtindo Pra caramba Vamos procurar Mais gente Pra falar Como é que tá A balada hoje Cocó de pó Ei, querem brincar De ciclo, mestre? Não, obrigada E você, André? Um autista Não imita outras crianças Vamos brincar De outra coisa Serei uma princesa E um vagão Eles também não brincam De faz de conta Então não dá Pra brincar tudo junto Claro que dá Se você conhece Alguma criança Que possa ter autismo Procure um pediatra Ou a APAMA Grande liquidação De neurônios Aproveite Comprando agora Os nossos produtos Você se transformará Num imbecil fumado Ou um idiota cheirado Ou mesmo um débil mental picado Mande todo o seu dinheiro agora Depois do seu pai Da sua mãe E de quem mais você conseguir Não tem dinheiro para drogas? Que vergonha! Nós aceitamos toca-fitas Relógios, tênis Use drogas Você só não será um jumento perfeito Porque ninguém é perfeito Seja burro Use drogas Ou um drain Doce Ou um Ou um Ou um Ou um A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Valeu! A CIDADE NO BRASIL 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 É um grande prazer Estar aqui junto com vocês Sempre que vocês precisarem Pode chamar Estou aqui pronta Para entrevistar essa galera maravilhosa Maior projeto De cara na quinta Nova TV Casa Laude É isso aí Valeu demais O outro apresentador O outro apresentador Valeu galera Valeu demais Eu que tenho que agradecer Marcílio Casa Laude A galera Trabalhei até de repórter Cara A casa é nossa ou não é? Com certeza Fala aí Fê A casa é nossa Nossa A gente tem a chave Quinta-feira Secretaria de Bobeira A casa é nossa O cara é na quinta Semana que vem a gente tá de volta Valeu Tchau